Fala pessoal, aqui quem fala é o cantor Alisson Língua, passando aqui pra desejar amor, carinho, atenção Nesse momento tão difícil, né, que estamos passando dentro de casa por causa de um vírus E a melhor maneira de se expressar o amor e o sentimento é com isso Assim ó Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos O cego procurando a luz na imensidão de um paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Ame mais, abraço demais quem tá em casa com você Dê valor à vida Fique em casa E se for sair, usem máscara E se for sair, usem maiscara